Estamos começando o nosso segundo vlogando DJ aqui pelo canal do Jacques Sansano DJ E novamente nós vamos ter aqui um cara, um cara é muito bom né Esse é o menino Que dá o cu Esse aqui é Cris Emerson E hoje a gente vai falar sobre esse tema que tá aí embaixo né Ah, você tem demência? E aí hoje a gente vai tá falando aqui sobre esse simples Tipo, não, acho que é foda né Ah, não Tipo, a cachorra que cada recentemente falou Aí será que como ela falou, será que ela vai chegar ao ponto de fazer uma soma? Ou então chegar ao ponto de gravar um vlog, o nome dela é Samantana Samanshow, pensou um Samanshow aqui, cachorra falando Tá bom, mas a gente já tá muito enlombrado com esse assunto aí Eu quero pedir pra você o seu like, não esquece de deixar o seu like Se você está nos vendo aí, não esquece de deixar o seu like aqui Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí E a gente vai logo falar assim do desenvolvimento das pessoas né Como as pessoas se desenvolveram na capacidade, diga lá É, alguns dizem que é adulto macaco Outros dizem que é adulto Mas a gente não sabe em profundo de onde foi que o ser humano se desenvolveu de uma forma tão grande Porque se hoje a gente tá gravando esse vídeo, não seria tão fácil né A gente gravar uma porra dessa aqui E o que que tu acha, meu? Desenvolvimento da galera, assim, o que que tá acontecendo? Eu acho que o desenvolvimento da galera tá show, mano Dá de tu dar o joinha no desenvolvimento Porque, pô, antigamente tu via esse negócio de pessoa tendo criatividade pra fazer vídeo Só via um videozinho ali em preto e branco e pronto 3GP, que aquele é um do celular e tal que tu filmava assim, tipo, nem prestava Eu acho que o desenvolvimento humano das pessoas e dos animais também Ele tá tão melhor quanto o desenvolvimento do celular Porque o do celular o meu nome não teve cara de teclado Isso quando não era aquele Nokia 400 e sei lá, 400 e lá vai porrada que tu jogava ele no chão Então é um negócio bem evolutivo Eu acho que a capacidade do ser humano hoje em dia já é bem maior, diga lá A capacidade, assim, de ver pro ser humano pensar em algo, fazer algo de outro mundo E também tem vários tipos de pessoas hoje em dia na face da Terra E eu quero falar um pouco de mim, quando você vai falar um pouco dele Bom, eu me chamo Jackson dos Santos, nasci no dia 6 de setembro de 1995 Eu sou assim, eu sou um cara elétrico, empolgante E é isso, e é tu, Anderson? Quanto pouco de ti é quem tu é? A minha vida é... é show Acordar todo dia, meio-dia Não fazer fome nenhum Não fazer fome nenhum Acordar pela mesma pessoa Sim, eu quero dizer que eu tenho 14 anos Estudado moleque Empolgante Nasci em 2002 Caralho O Brasil ganhou a Copa foi em 2000 2000 ou foi em 2002? Cachorrada hein Eita porra Cala a boba Os cachorros são meio assim, acho que eles são meio lesais Acho engraçado uma coisa Por exemplo, o cachorro tá ali de boa né Aí, vamo supor Eu tô chegando aqui, eu vou te cumprimentar Beleza? Eu cheguei aqui, cumprimentei o Emerson Acho esquisito no mundo dos cachorros né Porque, por exemplo, eu encontrei o Emerson Eu sou um cachorro, o Emerson é outro cachorro Falar, e aí beleza? Deixa eu cheirar teu cu aí É uma coisa bem louca do mundo dos cachorros mano Eu não entendo essa parada Eu acho que é muito boa Porque eles não podem fazer essa parada Do cumprimento de toque aí É, dá uma tirada aqui pra ver se Se esse cara é de boa, se esse cara é camarada Se não for camarada, se toma banho hoje É, porque geralmente o cachorro toma banho de mês em mês Aqui em casa, acho que uma semana De vez em quando a gente lava o cachorro Não dá nem banho, a gente lava Às vezes a gente... Eu acho que a cachorra tava tão na crise É verdade Não tô te falando, eu acho que a cachorra tava tão na crise Mas tão na crise que ela falou isso aqui ó Quero comer É a crise dos cachorros É mano, é que aqui os cachorros Além de tomar banho semanalmente Comem mês em mês Assim, eu acho que a capacidade do ser humano Hoje em dia ela tá evoluindo Ela tá avançando Mas uma coisa que eu penso muito Que o Enzo talvez esteja pensando É que onde nós, seres humanos Vamos parar onde a nossa capacidade pode Parar onde a nossa capacidade pode chegar E, é... Hoje, a única tendência onde a gente pode parar Além de ser o caixão É o futuro Que o mundo de nós estamos avançando E estamos vivendo Um futuro E não existe coisa melhor que o futuro, né? Nada melhor do que um futuro Foda pra caramba É... Cada um de nós Precisa de uma capa, certo? Então, essa capa Ela é... Somos nós Essa capa somos nós Então, quem nós transmitimos Sermos para as pessoas É quem nós é Legal Bem louco É... Assim Se você quiser crescer E quiser ser alguém lá no futuro Tá aí o Enzo de prova Se a gente quiser crescer um dia E ser alguém lá no futuro A gente precisa ser uma capa bem feita Uma capa assim Que seja modelo para outras pessoas Mas não uma capa que seja Apenas para se achar E para se mostrar Para as outras pessoas Qualquer pessoa Precisa de uma boa imagem É verdade, não é? Exatamente O que é que tu acha quando tu pensa assim Imagem? Imagem de uma pessoa É tipo É como se fosse O caráter dela Se ela tem um caráter bom Logicamente as pessoas Vão admirar ela Agora você vai ter um caráter mau As pessoas vão ficar tipo Meu Eu não vou querer ficar É... Ser igual a essa pessoa aí É mal pra caramba Sai daqui seu cachorro Então O tipo da pessoa aí A imagem dela Hoje em dia vale muito Porque Uma pessoa Ela reflete Quem ela é Não só pela primeira vez Que ela aparece Para uma outra pessoa Para outra pessoa Agora que a pessoa tá aparecendo Pra ti no espelho? Não Tu e tu falando sozinho É que... Oi Na mesma... Não... É... É uma coisa bem engraçada Que ele falou agora Porque por exemplo Se pá a gente tá aqui De boa olhando pra câmera Mas a gente tá falando sozinho Pra câmera Sendo que a gente sabe Que vocês estão aí do outro lado E vendo nós Mas só que é uma coisa Bem louco Fazer esse trabalho Mas... Eu espero que você tenha gostado Do nosso assunto de hoje Espero que você deixe o seu like Pra apontar desse ser beleza Não esqueça Se você está nos vendo aí Não esqueça de deixar o seu like aqui É nóis mano E também Não te esquece de Pedir pra ta família E se inscrever também Porque como eu disse Estão se evoluindo os animais Também É mais fácil os animais se inscreverem Do que vocês se inscreverem no canal Olha aí Acho que 20% dos animais Se inscreve no canal E colocam foto de seres humanos Né? Eu acho até que os animais são extraterrestres Não Cê é burro cara Que loucura Como cê é burro É doido né? Já pensou que os animais Tá passando assim Aí tu vê aquela nave de ET Quando tu vê e tu pousa a nave No meio da cidade Aí quando tu vê um cara de cachorro descendo É pronto E com o tempo os animais vão dominar a face da terra Eu acho que é por isso que estamos pensando Na guerra... Na terceira guerra mundial Na terceira guerra mundial É justamente dos cachorros Vai ser entre os cachorros e os... E os seres Errou Os gatos Caramba Primeiro vai ser entre os cachorros e os gatos E depois vai ser entre os seres humanos E uma coisa que eu acho que vai acontecer É que os gatos vão dominar as mulheres E os cachorros vão dominar os homens Entendeu? Eu acho que é assim bicho É você tomar bastante cuidado Então eu acho melhor ir no salão de beleza Porque eu quero ficar um gato Selfie show meme Então é assim né Seres humanos avançando Cachorro avançando Fica até com medo desse futuro Saber? Porque querendo ou não quando chegar lá vai dar cargada Beleza galera? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou não esquece de se inscrever Não esquece de deixar o seu like pra nos ajudar Ajuda bastante Deixe seu comentário aí embaixo sobre o que você achou do vídeo Comente aí embaixo novos temas Vlog DJ todos os domingos E TBF 1006 todas as quinta-feiras É nóis Até a próxima E foi e acabou E não te esquece de tratar bem os animais Porque tu sabe aí né No futuro ele pode nos dominar Então... Senão ele só vai parar com a cabeça na goleira E eles vão te prender numa prisão Junto com esse cara aí ó E aí